O Superior Tribunal de Justiça tem oito entradas, entre elas de pedestres e de veículos. A entrada Golf 3, que está localizada do lado oposto da portaria principal do STJ, é apenas para pedestres, porém, não oferece acessibilidade. Se você não possui dificuldade de locomoção e prefere esse acesso, então desça as escadas. Atravesse a faixa de pedestres. Siga em frente pela calçada. Haverá outra faixa de pedestres. Passe em frente à portaria do Ministro 1 e, em seguida, Ministro 2. Você vai chegar em uma escada e rampa com corrimão. Cuidado com a inclinação da rampa. No final, haverá dois prédios redondos. Vire à direita e atravesse a faixa de pedestres. Você chegará no prédio dos plenários. Suba pelo elevador. Até o segundo andar, onde ficam as turmas, sessões e a corte especial. No local, seguranças orientarão onde fica cada uma delas. No primeiro andar do mesmo prédio está o plenário. Vire à direita e siga pelo corredor. Ele estará logo depois da porta de vidro. Mas se você possui dificuldade de locomoção, recomendamos que você se dirija até a entrada Golf 5, que é a mais próxima. Para chegar até lá, siga a grade pelo lado esquerdo do prédio. Vire à direita e continue em frente. Você vai passar por uma portaria de carros. A Golf 5 é a próxima entrada. Em frente à portaria, existe um estacionamento público com vagas reservadas para pessoa com deficiência. A Golf 5 é a próxima entrada.